E no sábado agora aconteceu a posse da nova diretoria da AGE, que é a Associação dos Jovens Empreendedores aqui de Três Lagos. Nós estivemos lá acompanhando a posse da nova diretoria. A posse da nova diretoria ocorreu no Papilon Eventos, respeitando todos os protocolos e as medidas de biossegurança. Laerte Augusta assumiu a presidência da associação e falou da decisão em assumir a nova função na diretoria. A AGE foi fundada em 15 de junho de 2015 e eu sou um dos fundadores e sempre venho acompanhando a diretoria e vim nesses três últimos mandatos como vice. Então eu acredito que chegou o meu momento agora de assumir e dar a minha contribuição como presidente para a associação e os empresários nelas presentes. Laerte disse que vai dar continuidade ao trabalho que a antiga diretoria vinha fazendo. O que eu pretendo é continuar o trabalho que vem sendo desenvolvido nesses seis anos, porque a gente fala que não tem ex-presidente ou o presidente, tem um sucessor, né? Então eu sou o sucessor desse mandato agora para dar continuidade nesse trabalho, fortalecendo o empreendedorismo e buscando melhorias para a classe empresarial. O novo presidente da AGE falou da primeira meta a ser buscada. A gente já está com a meta que é a aliança das entidades. No caso temos AGE, Associação Comercial, Sindicato Rural e Abrazel. Estamos formando essa aliança dentro de Três Lagos para buscar fortalecer as entidades, porque existem várias demandas e a gente não pode olhar para o nosso próprio umbigo. O Sindicato Rural é uma classe diferente, mas que soma com a gente. Então a força dessas associações, eu tenho certeza que vai fortalecer ainda mais. A nossa meta é essa união, fortalecer e buscar mais melhorias, tanto para Três Lagos quanto para os empresários. Laerte falou do propósito da Associação dos Jovens Empreendedores. Foi fundada principalmente por jovens empresários e empreendedores, no intuito de fortalecer o empreendedorismo e buscar muito network. Então foi uma ideia do empresário, do Fernando Jurado, que foi o primeiro presidente. E com isso a gente não tinha muita noção e nem expectativa de crescer tão rápido assim nesses seis anos. Mas ganhou muito corpo, muita força e o nosso maior conquista, nosso maior objetivo que a gente tem de melhor hoje é o network, o empenho e a gente consegue mobilização muito fácil entre os agistas para as ações, seja ela ações beneficentes ou da própria AGE, para trazer melhoria principalmente para a população de Três Lagos. A AGE conta com mais de 100 pessoas participando da associação e de acordo com o atual presidente, a associação não luta apenas pelo direito da categoria dos jovens empresários, mas de toda a sociedade. O nosso intuito no começo era visar só trabalhar em prol do empreendedor, mas não tem como sair fora da sociedade em geral. A gente tem várias parcerias, eventos de filantropia, da PAI, Rede Feminina, Hospital do Câncer, e isso não teve como escapar, está no nosso sangue ajudar também e a gente ajuda dessa forma. Com a economia retomando aos poucos, agora com a liberação de várias atividades, Laerte disse que a associação poderá atuar mais em prol da categoria. Dentro da AGE existem vários segmentos, mas o mais prejudicado, que a gente sabe que é o setor de bares e restaurantes, principalmente o de bufês, de promotores de eventos, foi o primeiro a parar e o último a voltar. Então a gente está buscando ações junto com o poder público, junto com o governo do estado, junto com o governo federal, para tentar amenizar mais o impacto para esses pequenos e grandes empresários.